Silas Malafaia, acho que eu nem preciso me apresentar, já participamos de alguns programas juntos, algumas audiências públicas juntos. Eu até tinha decidido que eu não ia mais debater contigo esse tema ligado à orientação sexual, mas depois do teu programa com a Gabi, Silas, a gente na vida só pode falar daquilo que sabe. Tu diz que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia, que é a única fonte de conhecimento, um livro de dois mil anos atrás. Eu não vou discutir isso contigo porque eu não conheço a Bíblia. O que eu conheço é o direito. Sou magistrada de formação, fui desembargadora há 35 anos, sou advogada especializada em direito homoafetivo e todas as afirmações que tu fizeste com relação aos direitos dos homossexuais. Tu estás errado. O PLC 122 não pode ser lido da forma como tu lês. Não é isso que está escrito. Isto não é verdade. E é uma responsabilidade muito grande para quem tem o número de igrejas que tu diz que tens, o número de seguidores que tu diz que tem para dizer em verdades. Eu não me meto a discutir religião. Agora, por favor, não te mete a discutir genética que tu já fosse contestado, mas também não te mete a discutir direito. Homossexuais neste país ainda são quase considerados seres, nem é de segunda categoria. São seres sem categoria nenhuma, porque não tem direitos, não tem leis. E nós não podemos dizer que vivemos em um país livre, num país democrático e respeita as pessoas se algum segmento desta população, independentemente das motivações que sejam, possam ficar fora da tutela do Estado. É só isso que os homossexuais querem. A Gabi te referiu isso muitas vezes. E isso é o que está se buscando a todo o movimento nacional nesse sentido. Nós precisamos garantir direito a todos, todos os cidadãos, independentemente da sua orientação sexual. É este movimento que está sendo feito. E com relação a isso, não tem o que tu possa dizer, possa tirar direito das pessoas buscarem os seus direitos. assumem, Silas, as tuas responsabilidades. Deixe o Estado assumir as delas. Deixe os homossexuais irem em busca do seu direito à cidadania, do seu direito à igualdade. De fato, o que nós precisamos nesse país é uma legislação. Chega de serem mortos a cada 26 horas um homossexual nesse braísmo. Tu disse que tu é contra a morte de qualquer pessoa e junta homossexuais, bandidos, prostitutores, como se fosse todas as pessoas iguais. E tu disse que ama esse segmento? Tu dissesse, fosse provocado pela Gabi e repetisse isso. Tu não ama. Mais uma vez tu mentis. Porque tu simplesmente quer que eles professem a tua fé, pensem como tu, haja como tu. Agora, as pessoas têm o direito de ser aquilo que são, mas têm basicamente o direito de serem respeitadas. Este movimento, este movimento que existe no Brasil, nem tu, nem ninguém pode refrear. Nós precisamos muito de uma lei, porque é isso que nós vivemos, em um país livre. Mas, para isso, temos que ter direitos. Todo o nosso movimento é nesse sentido. Nós, cidadãos, nós, pessoas, nós, pessoas conscientes de que todos precisam ter direitos. Então, o que eu quero deixar aqui é a contestação a tudo que tu dissesse. E convocar todos a esse movimento nacional de ser aprovada uma lei, uma lei, uma lei de reconhecimento dos direitos à população LGBT. Estatuto da Diversidade Sexual. Eu quero que todos acabem aderindo a esta campanha. Até conto com os teus fiéis, com certeza, onde existe um número significativo de homossexuais que não querem deixar de ser aquilo que são, só querem ser respeitados como são. Por favor, estatutodadiversidadesexual.com.br. Aposto nessa ideia. Este é o ano 2013. Este ano é o must-have dance álbum. O maior artistas de três CDs. Featuring Wiley, Rihanna, Avicii, David Guetta, DJ Fresh, Disclosure, Example, plus loads mais mais e mais. A Anual 2013. From Ministry of Sound. Out now. Música Música